Essa eleição mostrou, diante de uma nova regra eleitoral, de vários aspectos, de uma nova relação com a população do Estado e do país, e com toda a soberania, a população decidiu. Decidiu na composição do Congresso, na composição das Assembleias, e a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Fazer as reflexões necessárias, mas, ao mesmo tempo, acho que a democracia existe e o resultado tem que ser respeitado. Continuaremos um pleito agora em segundo turno, e que a gente, mais uma vez, pede que a população brasileira tenha sabedoria nas suas escolhas para os governos estaduais de Pernambuco e também na discussão nacional. Legenda por Sônia Ruberti